Certos lugares trazem um gosto especial para as coisas. Eu amo a demora, sempre que o nosso beijo é longe. Eu amo a demora, sempre que o nosso beijo é longe. Mande um buquê de rosas, rosa ou salmão. Restos e beijos e o seu nome no cartão. Me levo café na cama amanhã. Eu finjo que eu não esperava. Gosto de fazer amor fora de hora. Lugares proibidos com você na estrada. Adoro surpresas sem datas. Chega mais cedo a noite. Eu finjo que eu não esperava. Gosto de fazer amor fora de hora. Eu preciso ouvir isso. Quero saber aonde? Gosto de fazer amor fora de hora. Gosto de fazer amor fora de hora. Gosto de fazer amor. Gosto de fazer amor. Gosto de fazer amor. Gosto de fazer amor. É a falta que vale é... Baby, com você Obrigada Obrigada É só o que eu posso dizer agora Obrigada